Minha princesa desse vale Quero cantar a alegria De te ver sorrir de novo Contrafatos! Não argumentos! Alô recente! Vamos lá! A hora é essa! Recente, todo mundo se lembra De como a cidade estava Triste e sem emprego, um jeito de abandonada Mas esse passado é página virada Virou, virou, virou com o trabalho do Silvinho O desenvolvimento chegou, chegou Pra alegrar toda a cidade Esse novo tempo e pra matar a saudade Do crescimento de outros carnavais Foi um golaço na primeira divisão O meu time de recente explodindo de emoção No centenário, muito orgulho Competência e respeito à tradição Segura em mão que o trem bala vem ali Trazendo com velocidade, futuro pra nossa cidade É o fruto de um planejamento De mão firme de um prefeito em movimento Bato palmas pro asfalto Pra farmácia popular Pros empregos que vieram E pros que estão pra chegar E os ônibus adaptados Pra quem precisa de dignidade e cuidado Bato palmas para as casas Pra estradas de mau ar Pro pedestre liberado E pra tarifa única Palmas pra fonte Do acesso oeste O abre alas para a vitorante Vem meu amor Vem meu amor Vem curtir essa vitória Que agora é de graça E solidária Ele cumpriu com a palavra Merece continuar Por isso Voto 15 no Silvinho Voto 15 no Menando Quero desenvolvimento Esse é o nosso momento Minha certeza Não se desfez Com orgulho Voto 15 outra vez Voto 15 no Silvinho Voto 15 no Menando Tá que tá legal Com o 15 do Cabral Minha certeza Não se desfaz Por isso eu canto Silvinho Eu quero mais Por isso eu canto Silvinho Eu quero mais Por isso eu canto Silvinho Eu quero mais Silvinho é 15